Companheiros e companheiros, hoje 25 de novembro de 2022, sexta-feira, uma sexta-feira hoje mais alegre com o show da nossa seleção brasileira ontem, um show especial pelo gol do Richardson, que é muito importante, mas a vida continua e nós estamos aí para enfrentar mais esse dia de muitas reuniões. Hoje teremos, daqui a pouco, na sede da Força Sindical, uma reunião com as centrais sindicais para a gente estar discutindo a nossa pauta, a nossa pauta que como encaminhava dentro desse processo todo, tanto da transição entre o governo Bolsonaro e Lula, mas também já pensando no ano que vem de pontos primordiais, prioritários para nós. E voltando aqui na nossa concrate, na terceira concrate, tem 63 pontos, propostas, que já entregamos para o governo Lula, nós estamos detalhando, você tem acompanhado aí, nós falamos também já do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável com Geração de Emprego, tem diversos pontos que vão do item 18 até o item 27, que fala das políticas de desenvolvimento produtivo, que vai falar também de política de direcionar as políticas do Estado brasileiro para ser promotor do desenvolvimento econômico e socioambiental, cooperação no sul-sul, aqui na nossa região, Estado brasileiro deve retomar as políticas e ações de integração com países da América Latina, também promover políticas de incentivo a micro, pequenas e médias empresas, investimentos em pesquisa e inovação, ciências e tecnologia, no 24, garantir a recuperação e preservação do meio ambiente, o 25, processos produtivos e produtos sustentáveis, tem muito a ver, 26, ensinar investimentos em fontes de energias limpas e o 27, investir no desenvolvimento local e regional. Então, esse é um capítulo muito especial para essa atenção de vocês, darem uma olhadinha. então, nós temos proposta, estamos levando essa proposta, somos a favor da PEC, da PEC da transição, dessa PEC tão polêmica aí que querem colocar, nós somos sim, porque essa PEC é a PEC da responsabilidade social, então estamos sim apoiando, porque temos que tirar o Brasil desse caos social que vive e essa PEC é super importante, estamos apoiando sim, e para nós, trabalhadores e trabalhadoras, só a luta faz a lei.